Naquela noite a culpa foi da morena Que me tirou de cena dentro do forró Me conduziu pras trevas como um poema Me atirou no fogo e me largou só Mas no inferno toca shot também Mas no inferno toca shot também Mas no inferno toca shot também Nunca paro de dançar E essa morena foi quem me tirou de lá De passo leve girando até o paraíso Me deparei com asa, bumba, triângulo e sanfona Show do mestre dominguinhos É que no céu toca shot também É que no céu toca shot também É que no céu toca shot também Nunca paro de dançar O que é isso? 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 O que é isso?